Como ando Cais? Me conta, porque eu vi que tá, né? Uma grande instituição. Ah, tá. Nós estamos aí num trabalho, agora viramos instituição mesmo, né? Uma OSC. E o Cais, hoje, ele é referência do interior do estado de São Paulo, em termos de acolhimento e assistência, realmente, né? Até 2019, final de 2019, né? Início de 2020, nós éramos realmente focados, nós tínhamos essa vertente específica para a população TT, porque dentro da nomenclatura, a LGBT é a mais invisibilizada e negligenciada. Isso é fato, não tem... Em todas as políticas públicas, né? Em tudo, em todas as esferas, né? Saúde, educação, empregabilidade, social, enfim, moradia, né? Principalmente. E, então, nós tínhamos esse foco. Mas, chegando a pandemia, né? Aquele caos mundial, o que aconteceu? Nós começamos a perceber que a população e vulnerabilidade aqui no município, em torno do nosso município, estava, simplesmente, à mercê. À mercê. Ninguém tinha uma resposta, um retorno, pessoas passando fome, porque começaram a se fechar as coisas, começaram a acabar, né? Os supermercados, acabou tudo. Então, assim, eu falei, gente... E agora? Vamos, vamos, né? Eu fui, primeiramente, lógico, para a minha população, né? Da qual o CAIS faz, até hoje, o atendimento e assistência. Conseguimos contemplar todos. Na época, tinha aquele auxílio emergencial. Conseguimos fazer, né? Contemplar todas as meninas. Que maravilha! Aqui, não somente profissionais do sexo, mas também a maioria são autônomas, né? Sim. Porque são cabeleireiras, trabalham com estética, toda essa parte, assim, funcional. E aí, começou a aparecer outras populações. Bater na porta do CAIS, né? Pedindo ajuda, pedindo um auxílio, uma orientação. Diferente do que a sociedade faz com os nossos corpos trans, de dizer não e bater a porta, nós abrimos o leque, abrimos a porta e acolhemos. E acolhemos. Porque eu lembro que, na época, a gente falou, até entrevistei a Alicia, na época, as meninas que trabalham na rua, né? Isso. Que foi uma população, as meninas que estão na rua, aquilo me tirava o sono. Eu falei, gente, eu pensei tanto na Alicia, nas meninas todas, assim, que eu tive contato, falar como elas estão, né? Exato. E o CAIS ali, abraçando. E o Tainã foi uma coisa incrível, porque bem no início da pandemia, né? Março, abril, maio de 2020. Nós tínhamos, assim, uma cidade fantasma. Sim. À noite. Sim. E mesmo assim, as meninas iam pra rua, porque elas dependem daquele trabalho, daquele dinheiro. E aí, a gente tem que deixar bem claro aqui que 90% dos clientes dessas mulheres profissionais de sexo da rua são homens casados. São pais de família, né? São pais, né? São os conservadores, né? São os conservadores. Os chefes da família tradicional brasileira. Sim. E aí, eles, acho que com medo, né? De levar a doença ou de levar alguma doença para a família, também se isolaram dentro das suas casas e aí não tinha cliente, não tinha dinheiro. Porque também não tinha nem como justificar que no meio da pandemia você vai dar um rolezinho no centro da cidade. Vou dar um role, né? Então, assim, nós começamos a trabalhar e, graças a Deus, a gente conseguiu, né, contemplar todas as meninas. Logo em seguida, veio as mulheres cis, profissionais de sexo, que teve aquela problemática lá do auxílio emergencial, que a gente conseguiu contemplar elas novamente. E aí veio população periférica, negros, que começou justamente, né, naquela, bem, plena pandemia, né, esses casos absurdos, os racistas, né? Sim, sim. Mundialmente e aqui no município não foi diferente. Tivemos pessoas com HIV, que também tiveram aí suas vidas, né? Pareciam bibelosas, assim, sabe? A gente tinha que ter todo o cuidado possível, né? Então, nós fizemos um trabalho, um projeto maravilhoso junto com o CTA aqui da cidade. Teve mulheres vítimas de violência. Eu sempre fui feminista, então, falei assim, não, vamos abrir, sim, esse espaço, né? Claro, porque o índice de denúncia de violência doméstica na pandemia também alastrou, né? É um absurdo, foi um absurdo. Porque a pessoa, a mulher, ficava confinada com o seu algoz. A vítima tinha que... Foi obrigada a permanecer 24 horas com seu agressor, né? E aí, nós começamos pelo início, porque pra você conseguir construir, você precisa desconstruir. Então, eu precisava entender como que tava funcionando. Eu já não trabalhava mais na DDM nessa época, né? Eu me dediquei totalmente ao CTA. Exclusivamente. Francamente, com Tainan Franco. Tá vendo o CTA. Obrigado.